Eu ia agora mesmo ligar-te. Eu estive a falar com o doutor Joaquim. Até lhe falei que estavas um bocado embaixo. E ele até sugeriu para tu tirares uns dias. Queremos-te falar. Madalena apareceu aqui em casa. Deixaram-me a sair por falta de drogas. O quê? Fazemos a... Encontra-te comigo no peruinhas, está bem? Não, não, não. Não faças nada. Espera, espera aí. Eu vou ter contigo.